De volta, tamo com tudo, tamo com o C4, tamo com o mundo, vamo em rematezão, que agora é a hora de radar, hein? Caraca, vamos sair de perto dessa porra. Bom que vamo. Ai, tô aqui com... Largar o C4, aonde? Peraí, peraí, vamos sair de perto dessa radiação aqui, peraí. Tô aqui na frente, velho. Galera, é o seguinte, tô aqui... Peraí, peraí, velho. Eu tô aqui com o seu site, tô aqui com o gás, manda um salve aí, seu site. Salve, salve, galera. É isso aí, manda um salve, gás. Cuida que eles são aí, VK. O gás tá ouvindo não, viado, tô pedindo pra tu mandar um salve. Tá, o gás tá com a pica na boca, velho, não consegue responder não, vamo lá, galera. Vamo agir. Tá aqui o sotten, vamo botar aqui, quebrar? Vamo andar. Agora é a hora do desespero. Tiro, 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 tiro. Mano, ativa a C4, ativa a C4, esquece. Eu pensei que ele não ia, eu pensei que ele tava ativado aqui. Ó o cara chegando aqui. Tá onde o cara? Ah, é o Nômade, é o Nômade, é o Nômade, é amigo. Pô, foi ele que me atirou? Partiu, partiu, partiu. Ó o cara tá abrindo porta, pula, pula, pula. Já começa a desmanchar aí, tiozão. Ih, tá tendo um monte de correr, ih, tô desesperado já. Hora do desespero, meu irmão. Nós vai ter que gastar C4 moedas aqui, ó, vem cá. Não tem porta, ó a porta aqui, ó. Taca na porta, não é melhor não? Aqui, ó a porta. Taca na porta. Vai lá, manda ver, manda ver. Ô, evita ofender os caras, evita ofender pra gameplay não ficar feio. Matei, tiozão, tomou na lata, na beissa. Nem cima, nem cima. Matei. Vamo lá, manda aqui, ó. Bota aqui, bota ali dentro, bota ali dentro, vai fugir as duas. Munição. Manda, manda, manda ver. Ele vai derrubar. Manda, liga, liga. Se ele aparecer, a gente mata ele. Apareceu, véi. Porra, deu de guardar essa C4 pro cara. Não, não, não. Não, não sai não, véi. Tá, pode mandar ver, manda ver. Manda ver, manda ver. Manda ver, manda ver. Eu acho que vai dar certo. Mano. Tomou, morreu. Aquele lá morreu. Vou matar ele. Quebra o totem, quebra o totem. Ou limpa, sei lá. Quebra, 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 quebra. Quebra, 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 quebra. Quebra, quebra. Mata o cara aí, véi. Quem é esse aqui, quem é esse aqui? Eu, 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 eu. Tá. Claro, também tu tem nenhum... Quem é aquele lá, quem é aquele lá dentro, armado? Pode matar, pode matar. Caralho, véi. Meu Deus, não tiro na cabeça. Ah, matei o cara, pelo menos. Só quebrar o totem. Matei. Meu Deus, véi. Quem é que tá lá no totem? Quem é que tá no totem? É só quebrar o totem. Mano, como que eu vou quebrar sendo que tem três caras lá dentro, tiozão? Não, pois é. Pois é. Mata o cara, mata o cara. Matei. Bora aí, quebrou, 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 quebrou. Agora é nóis, hein? Aqui é o VK. Mano, constrói, constrói, constrói e fecha aqui. Ó aqui, ó, um tanto de metal aqui. Caralho, véi. Muita coisa. Tá, bota um totem aí, galera, pra ficar safe aqui. Acho que não tem totem. Mano, eu acho que eles não tem respaw aqui mais. Um dá couve e outro pega o loot. Não tem mais agora, tá? Combustível. Eu tô sem mochila. Não, a minha mochila é simples, aliás. Alguém pegou a mochila de avali, véi. Mano, remove a base, remove a base, foda-se. Vai, vai, vai. Tem muito metal aqui, véi. Ih, peguei ela agora, peguei ela agora. Oi? Vê se tem a gel da baú rapidão. O que é que tu quer? Repete, véi, que eu não escutei. Pra fazer um totem. Ó, madeira. Tá, madeira, agila e ambar. Tá, tá. Porra, é nada de... De C4? Nada ainda, véi. Até que eu vou cair. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Agila, aqui, ó. Agila, achei a agila. Tá nesse aqui, ó, que eu tô. Agila aqui, ó. Pronto. Mano, muito loot. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. Totem, totem, totem. Aqui, totem aqui, ó. Totem aqui. Botei, botei. Tá, bota uma na frente. Vamos fechar. Vai, só fecha e vamos levar esse loot embora. Fecha isso aí, tiozão. Passei martelo. Dropo. Tá, mano. Quer martelo? Vou botar uma pistol aqui. GG, filhão. 12 aqui. Vai roubar C4. Vai roubar C4 de quem não conhece. Mano, tem que fechar. Boa. Tá fechado. Pronto. Pronto. Agora é só levar o loot, véi. Acabou. Agora aqui é só felicidade. O outro lado aqui tá fechado. Tem carro. Porra, boa, mulek. Aqui é só peça de carro nesse armário aqui, galera. Tanto de loot, véi. Cola com nosso sucesso, Zé, cara. É isso aí, tiozão. Mas, pô, salvei ele também, filhão. Cheguei com tudo ali e o seu site no final ali. Fala aí, seu site. O que será que a gente fez? Comida. Pô, véi. Eu só sei que tudo é pra romper. Olha um tanto de pedra, véi. Olha um tanto de pedra, véi. Nossa. Tem mais pedra que nós tá colando. Muito loot, véi. Eu vou salvar a home aqui. É isso aí, galera. Daqui a agora a gente lava tudo embora, tiozão. Acabou. Felicidade pra nós. Tô full em fame aqui, praticamente. Olha, vai. Cor e de etica que tem 50, filhão. Olha, o carro chegando aí, galera. Eu acho que vai vir com o C4, hein. Pode vir. Caraca, o tanto aqui, véi. Eu tô com muito metal aqui. Eu vou dar uma home 1 lá. Lá não tem baú, véi. Não tem? Ixi. Não, eu vou quebrar aqui. Eu vou quebrar baú pra levar lá. Ah, a base já é nossa, né, véi? Vê, vê, vê. Ó, tem baú aqui, ó. Tem baú aqui, ó. Eu tô quebrando pra levar lá. Peraí, peraí que eu vou levar esse baú aqui. Ó, mano. Tanto de betão aqui, ó. Caralho, muito loot, véi. Vou até olhar de novo porque eu não tô acreditando, não, mano. Galera, os caras devem estar muito putos, tio. Perdeu um tanto de loot desse aqui. Aqui, ô, VK. VK, pega aqui o baú, ó. Eu tô com 16 baú na mão, véi. Tá suave. Beleza. Então é isso aí, galera. Vou base levar o loot aqui. E essa aí vai ser a gameplay. Se você curtiu, tiozão, taca o dedo no like e fortalece. Tamo junto, beleza? Ô, society, manda um salve aí pra rapaziada, véi. Agradece aí, tamo junto. Aprove aí, galera. Acompanha os vídeos aí, pô. Dá um like aí, fortalecer o canal. Ajudar a crescer. Voltar. Acer o que era antes. Essa porra é melhor ainda. É isso aí, véi. Agora é tua vez, hein, guys? Manda aí. O guys, tá ouvindo aí? Boa. Manda aí um salve pra galera, véi. Salve aí, galera. Essa porra mesmo. Então é isso aí, galerinha. Fiquem todos com Deus. Um abraço do VK. Deixa o like e assina o sininho, tiozão. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.